Boa noite a todos e todas, mais uma live aqui na minha página do Facebook, na página do Zaratini, na página do Adriano Diogo, e com uma convidada especialíssima aqui, a nossa companheira, grande lutadora Carmen Silva, do Movimento Sem Teto do Centro, que coordena várias ocupações, a ocupação do Hotel Cambridge, agora a ocupação lá da 9 de julho, que é uma referência do ponto de vista dos cuidados, da organização, da democracia interna, enfim, e da abertura do diálogo com a sociedade, envolvendo uma série de outras atividades no centro da cidade. Então, a gente vai ter um papo bem legal hoje com a Carmen, mas a gente está aqui sempre com o Zaratini, nosso deputado federal, e com o companheiro Adriano Diogo, que vai nos ajudar muito, porque ele tem uma relação antiga, especial com a Carmen, e vai nos ajudar muito nesse diálogo com a nossa companheira. Antes de começar, eu queria pedir para quem puder comentar, curtir, compartilhar, faça isso, porque isso nos ajuda a, enfim, espalhar essa live mais amplamente no Facebook. Então, Zaratini, como é que está Brasília, essa segunda-feira, depois dos atos de ontem, depois desse fim de semana, onde muitos movimentos começaram lá com as torcidas organizadas, mas se ampliaram em defesa da democracia, se colocaram nas ruas, e, enfim, de que maneira você... Isso está repercutindo em Brasília. Liga o som, Zaratini. Zara, liga o som. Desculpa aí. Boa noite aí, Donato, boa noite, Adriano, boa noite, Carmen, seja bem-vinda aí. É para nós aí um prazer recebê-la aqui. Olha, pessoal, hoje tem dois assuntos, né? Dois assuntos importantes. O primeiro foi essa aí, indo e voltando, ida e vinda, do Ministério da Saúde e do Bolsonaro, de resolver cancelar as informações do número de atingidos pela coronavírus e do número de mortes. Foi uma decisão repudiada amplamente, tanto no Brasil como fora do Brasil, e que obrigou eles a voltarem atrás. Só que o que acontece agora? Ninguém mais confia nesses caras. Ninguém mais confia nesses números. Porque se o cara fala lá, eu vou recontar, depois de um dia que morre mais de mil pessoas, ele solta que morreram 500. Quer dizer, acabou, né? Quebrou o cristal aí e não tem mais como ter confiabilidade nos números do Ministério da Saúde. Vários governadores, como é que chama lá, o Conselho Nacional de Secretários, né? Que já se organizou para fazer uma consolidação dos dados estaduais. E o próprio Tribunal de Contas da União também está querendo fazer, eles, Tribunal de Contas, uma divulgação diária do número de atingidos aí pela epidemia. Então, realmente, o Bolsonaro conseguiu desorganizar o Brasil, desorganizar o Ministério como é o Ministério da Saúde. Ou seja, os militares que estão lá, o Adriano, disseram que eles eram especialistas em organização. Só, eu não sei da onde. Imagina se o Brasil for para uma guerra com esses generais. Onde é que nós vamos terminar? Ah, vai ser um Deus nos arcuda, vamos ter que fugir correndo, né? Porque, realmente, são um fracasso, fracasso. E, agora, a coisa boa, por outro lado, foi o grande dia de manifestações ontem, em várias cidades brasileiras, mais de 20. Aqui em São Paulo, nós tivemos quase 20 mil pessoas no Largo da Batata. Uma coisa muito boa, porque a gente estava meio com aquela dificuldade, aquele grito preso na garganta, e, agora, muita gente foi para a rua, muita gente se mobilizou. Logicamente que tem o problema da contaminação, mas todo mundo lá botou máscara, andou com um certo distanciamento. Então, eu acho que foi muito positivo ter feito essas manifestações. E, evidentemente, isso é o maior medo do Bolsonaro hoje, que se crie uma onda de manifestações, como vem acontecendo nos Estados Unidos, como se ampliou na Europa. Ontem, as manifestações nos Estados Unidos cresceram mais e, na Europa, muito mais. Então, a situação no mundo é que o povo está com o saco cheio desses governos, né? São governos que só levam milhões à miséria, à fome, à ignorância. E é hora de se levantar contra isso. Nós vamos reverter isso? Eu acredito, viu, Carmen? Porque, realmente, as pessoas estão vendo, cada vez mais, que esse governo não tem condições de governar o Brasil, só traz infelicidade e tristeza para o nosso país. Então, as notícias são essas. Amanhã, eu vou estar lá em Brasília, depois de dois meses ou mais, vou pegar um avião, vou para lá, que eu quero conversar pessoalmente, com máscara, evidentemente, com algumas pessoas aí da República, né? Para a gente ter uma ideia aí de o que dá para a gente fazer, principalmente, hoje tivemos uma conversa aqui de vários companheiros do PT, né? A gente começar a cobrar do Rodrigo Maia, para ele examinar os pedidos de impeachment. Tem 38 pedidos de impeachment, né? Ele tem que examinar e tem que abrir o processo. Não é possível que nenhum dos 38 sirva. Então, ele tem que abrir o processo de impeachment para a gente começar a discutir o afastamento do Bolsonaro concretamente. É isso, viu, Donato? Vamos lá. Legal, Zaratini. Bom, eu esqueci de falar no início, mas falo agora. Hoje é aniversário do Zaratini. Já tem várias pessoas o parabenizando aqui, mas está aqui comemorando com a gente, conversando com todos vocês. Adriano. Valeu, obrigado, Donato. Obrigado a todos. Adriano, fala um pouco aí desses dias, de como você viu esses dias, e também faço uma introdução aqui sobre a Carmen, essa guerreira, e tanto a gente tem orgulho de conhecer e ser companheiro dela na luta aí, numa luta tão importante que é da reforma urbana, uma luta para que a gente tenha o direito à moradia garantido, né? Então, fala um pouco desses dois assuntos aí, Adriano. Está sem som, Adriano. Adriano, está sem som. Quando eu começo a falar da dona Carmen, eu não falo, eu choro, né? Então, eu me emociono tanto, tanto com a história dessa mulher, com a história dessa guerreira, e estou muito feliz hoje aqui de estar com você e com o Zaratini, nessa conversa com essa pessoa que, para mim, é um personagem da humanidade. Bom, hoje, lógico, nós recebemos uma notícia triste que a Damares resolveu punir 400 pessoas numa só tacada, 400 militares da época, jovens, sargentos e cabos, da revolta dos cabos e sargentos, do dia 13 de março de 1964, dia do Comício da Central do Brasil. E por que essa data de hoje tem a ver com a Carmen? A Carmen representa essa história. Uma mulher que veio lá do interior da Bahia, com tantos filhos, com tantas crianças, e se tornou uma pessoa que eu conhecia a dona Carmen. Um dia eu fui no cinema, fui ao cinema, aí eu fui assim, um filme do Tony Venturi, meu amigo Tony Venturi. Aí eu vejo aquela mulher lá no filme, o filme chamava, acho que Dia de Festa, hoje é Dia de Festa, era a senha para ocupar os prédios lá das 7 de abril, aquelas coisas todas que eu andava com o Dito lá, andando, o Gegê, aí eu falei, puta que pariu, essa mulher que está aí, a dona Carmen. Depois, quando a Lili fez aquele filme, na era do Hotel Cambridge, aí, imagina você, você era presidente da Câmara, dona Arthur. Nós fizemos o lançamento do filme da dona Carmen, aí, foi um negócio assim, teve que fazer duas sessões, para entrar tanta gente que tinha para entrar. Então, hoje, né, porque a gente aqui está conversando com gente do Brasil inteiro, não sei se o jornalista está ali, a outra foi aniversário da Laura Caprilhone e da Flavinha Martinelli, hoje é aniversário do Zaratini. Bom, então, eu quero falar o seguinte, eu estou muito emocionado e agradecido, Donato, Zaratini, em me convidar e convidar esse personagem, que é Carmen Silva. Carmen Silva, essa pessoa corajosa, uma pessoa, desculpa isso, uma pessoa fudida, fudida, que a humanidade forjou e que ainda dá muito da sua luta para o povo brasileiro. Obrigado, dona Carmen, por a senhora insistir. Muito obrigado. Adriano, você introduziu a dona Carmen, mas ela sumiu do nosso vídeo aqui. Mas ela vai aparecer já, já. Ela vai voltar e a gente vai conversar com ela. Eu não sei porque nós falamos essa campanha aí. Eu sei que é o cara, viu, meu? Você conversa com todo mundo, ajuda todo mundo. Desculpa, caiu aí um pouco. Eu vou falar, Carmen. Oi? Vamos lá, Carmen. Fala um pouquinho aí. Conta um pouco a luta de vocês. A gente tem gente do Brasil inteiro, aqui já pediram para dar um alô para Maceió, tem de outros estados, porque a rede do Zaratini é grande e tem muita gente de outros estados que nos acompanha. Então, conta a sua luta aí, rapidamente, como é que você entrou no movimento de moradia, como é que vocês estão atuando e depois a gente vai batendo um papo aqui com todos que estão nos acompanhando. Bem, pessoal, boa noite. Parabéns, deputado. Parabéns, Zaratini. Tá? Parabéns. O seu aniversário presente é para nós, né? Porque você é uma pessoa guerrida, que sempre teve um diferencial, que é o voltar. Eu sempre falei que a maioria dos parlamentares na época de campanha está com a gente, mas nunca voltou. E você é diferente que você sempre esteve com a gente, tá? Todas as horas. Obrigado e parabéns. Adriana, obrigado pelo seu elogio. Obrigado, Donato. Mas eu quero falar uma coisa. Eu sou uma mulher que entrei no movimento moradia por necessidade. Realmente, eu vim do interior da Bahia. Depois, eu fui pequena para Salvador. Eu vim embora para São Paulo, fugida da violência doméstica. Eu tive que deixar meus filhos. E ao chegar aqui, eu me deparei com uma cidade, o que está no filme é verdade, tá? Me deparei com uma cidade estranha, que apesar de eu ser brasileira, me senti uma refugiada. Eu acho que isso passa por todo mundo, principalmente por uma mulher preta, nordestina, que tem sua vida totalmente ceifada, porque nós não temos escuta, né? Quando o norte-americano grita ali, antes de morrer, que ele quer respirar, a gente também tem um grito que quer respirar. Que o primeiro respiro é aquele que o Estado não nos dá, que é a falta dos nossos direitos. Chegando aqui, eu tive um período que eu tive que ficar na rua, depois eu fui para o albergue, e dali eu conheci o movimento Moradia. Na década de 90, eram essencialmente os mutirões da erondina. E quando eu entrei no movimento, pessoal, eu entrei com uma única certeza, e assim, ó, com uma necessidade, sabe? É pela necessidade, não pela empatia, pela ideologia, mas eu vi ali uma tábua de salvação. Salvo engano meu, porque ali eu vi que tinha outros companheiros e outros companheiros e outras companheiras que tinham problemas ou igual, ou tão, ou pior do que os meus. Então, só o coletivo é que nos salva. E dizer que tudo que eu represento hoje, hoje o que sou, é porque eu nunca descansei. Porque apesar de eu ter entrado no movimento Moradia, ter conquistado, ter o mérito, né? Não é conquista, foi conquista e mérito que eu agarrei as oportunidades. E a primeira oportunidade que eu agarrei foi justamente participar efetivamente da geopolítica de São Paulo. Porque não adiantava nada eu querer ser incluída na cidade de São Paulo, se eu não tinha nenhum pertencimento a São Paulo. Então, pertencer a São Paulo é participar da sua vida ativa e política. E nessa vida ativa e política, eu passei a frequentar seminários, conferências, discutir plano diretor, discutir orçamento participativo, discutir toda a estrutura da cidade. E também eu tive um outro olhar para o partido político. Porque todo cidadão, se bem soubesse, a grandeza que é se organizar partidariamente, não criticava a política partidária. Porque uma das coisas que mais as pessoas querem fazer, que não tem intenção, que a gente tem uma formação política, é nos afastar dos partidos políticos. E aí, com toda essa minha participação efetiva na cidade de São Paulo, eu me sinto, não de origem, mas uma cidadã paulistana. Porque hoje eu conheço São Paulo, como muitos paulistanos não conhecem. Mas é conhecer São Paulo na sua essência, participando, discutindo propostas de políticas públicas, participando da descentralização do poder público. Quando houve várias conferências municipais, estaduais, de habitação, eu sempre estive lá, à frente, levando as propostas. Eu sempre briguei para que as famílias de menor renda, assim como eu, que dormi na rua, que viveu em albergue, que não tinha dinheiro para pagar aluguel, tivesse uma moradia digna. E não era só acusando e apontando erros, não. Era também levando proposta. Porque nós, cidadãos, nós temos que participar efetivamente da vida pública de qualquer cidade, mesmo sendo a de origem ou não sendo a de origem. Porque esse é o local que eu vivo, é a São Paulo que eu vivo, e aí eu tenho que ser efetivamente uma cidadã plena, conhecedora de meus direitos, mas também de deveres. E todas as pessoas que estão hoje no movimento Moradia, no MSTC, que é o Movimento Sem Teto do Centro, do qual eu sou líder, é justamente isso, é a nossa participação efetiva na vida geopolítica da cidade de São Paulo. Para ser cidadã, ou cidadão, nós temos que entender qual a engrenagem do Estado, e dizer que nós nunca quisemos ser a parte do Estado, e sim parte desse Estado. Obrigado, Carmen. Queria registrar também que a gente está sendo, tendo essa live transmitida pela página dos Jornalistas Livres, agradecer muito aos Jornalistas Livres, que têm uma relação muito próxima com a Carmen, e com o Adriano, e a gente agradece muito que a gente possa fazer essa transmissão. Zaratini, tem algumas perguntas aqui sobre a história do auxílio emergencial. Queria que você falasse um pouco sobre como está esse debate em Brasília, e depois a gente volta para conversar com a Carmen de novo sobre as ações que o movimento está fazendo, de solidariedade, que tem tudo a ver com esse auxílio emergencial ou com a falta dele. A falta dele gera necessidade de ter ações de solidariedade, como a Carmen está organizando. Olha, a gente está insistindo muito, já apresentamos um projeto lá, a bancada do PT, para prorrogar esse auxílio emergencial até o final do ano, pelo menos. O nosso projeto fala em 12 meses, já se passaram dois, e só tem mais um agora, que é o mês que vem. Esse mês agora, já estamos no terceiro mês, Então, só esse mês aqui é que vai ter o último pagamento. Só que a crise vai continuar, nós estamos aí com 5 milhões de desempregados, até o início de maio eram 5 milhões de desempregados, agora vai sair a nova estatística. Provavelmente, esse número aumentou. Nós estamos com 8 milhões de trabalhadores com um contrato de trabalho suspenso ou a jornada reduzida, e que muitos vão ser demitidos também, porque várias empresas já chamaram o pessoal que estava suspenso e falaram, olha, tchau e bênção, está aqui, e não vamos nem te pagar, porque nós achamos que não tem que pagar ao trabalhador demitido durante a pandemia. Porque eles fizeram uma tese, Adriano, de que a culpa pela crise econômica é do governo. Então, se a culpa é do governo, não é do empresário. Tem até uma tese que se chama a culpa do rei. Eles dizem a culpa é do rei, não é do minha como empresário, eu não estou mandando embora porque eu fracassei ou porque eu quero te mandar embora. É porque criou-se uma situação que fizeram essa quarentena, a economia foi para o brejo e eu tenho que te demitir. Então, não tenho que pagar nenhum direito. Então, muitas empresas não estão pagando sequer os direitos trabalhistas. Então, o que acontece? Nós precisamos dar continuidade a esse auxílio. O Bolsonaro anunciou que quer fazer mais duas parcelas. Só que já saiu a história por baixo de que vão ser R$ 300. Nós vamos esperar chegar esse projeto lá, provavelmente vai ser uma medida provisória, e vamos trabalhar para ampliar de novo para R$ 600 e ampliar por mais tempo, porque nós precisamos garantir isso daí. Então, nós estamos conversando com vários partidos, não só do campo da esquerda, mas outros partidos também, para que tenha essa ampliação. Eu acho que a gente pode ganhar essa votação. A outra coisa importante é que tem uma discussão também sobre renda básica. Inclusive, nós vamos fazer quarta-feira na Câmara Municipal, quem quiser assistir pela TV Câmara, às nove e meia da manhã, um seminário sobre renda básica. E aí vai ter muitas ideias aí em discussão. Câmara Federal, né? Câmara dos Deputados, é, Câmara Federal. E tem várias ideias, tem a ideia do Suplicy, que é igual para todo mundo, todo cidadão, homem, mulher, criança, idoso, todo mundo recebe, igual. Tem a ideia de transferir recursos para as crianças, né? Então, as crianças receberiam uma renda básica. E tem uma discussão que a gente precisa tomar cuidado, porque alguns neoliberais, eles falam, não, é uma boa, vamos fazer renda básica para todo mundo, mas vamos acabar com alguns outros programas que existem por aí. E aí, eles não dizem onde eles querem parar. Então, por exemplo, vamos acabar com a Bolsa Família, vamos acabar com o benefício de prestação continuada, que é o BPC, vamos acabar com a aposentadoria especial. E assim, eles vão tentar fazer um programa que socialmente, do meu ponto de vista, é correto, mas tirando direitos do trabalhador, por outro lado, há quem falha até em acabar com o ensino público e gratuito. Então, daria um voucher para as crianças e as crianças pagariam com esse voucher o ensino nas escolas. O que é voucher? O que é voucher? Voucher é o termo que esse governo neoliberal gosta de usar. Antigamente, a gente falava um vale, um vale. Então, eu te dou um vale, você vai lá na escola e paga a escola com aquele vale, certo? Que nem vale refeição, é um vale escola. Então, isso substituiria a educação pública e gratuita que está na nossa Constituição. Então, a briga vai ser grande. Eu acho que a gente, para a gente fazer uma coisa que seja a mais, nós vamos lutar muito, não vai ser fácil. Não pensem que os neoliberais mudaram muito de opinião, não. Eles têm a mesma cabecinha, gastar menos o Estado menor e o Estado mínimo. Carmen, tem uma pergunta aqui para você. do Amaury Teixeira. Fale, por favor, como está o movimento de moradia? Qual a relação com o poder público municipal e estadual? Moradia deve ser uma prioridade neste momento que estamos passando. Fale sobre isso. Então, aproveita e fale sobre isso. E muito mais. Tem aqui a sua... neste momento da pandemia, né? Eu gostaria de dizer a Amaury que os movimentos organizados, eles já têm um ato preventivo, né? Primeira prevenção é quando a gente ocupa um prédio vazio que está lá abandonado há anos, é a limpeza geral daquele local. A gente tira toneladas de lixo, né? Então, a gente começa a se organizar já desde lá atrás. Então, a pandemia, quando chegou, ela nos afeta muito mais na questão do emprego porque as famílias que estão conosco são as que são de linha de frente, são motoristas, enfermeiros, autônomos, né? E a questão da correlação com o trabalho é que mais nos afeta. Mas a gente sempre procurou atuar de uma forma que as nossas famílias tivessem uma autogeração de renda, que são nossos almoços, que são os brechó, que são as nossas costureiras, a gente sempre incentivou o trabalho. Na questão em que diz relação, que a primeira coisa afetada é a questão da fome, nós criamos um comitê que chama Comitê de Combate à Fome aqui na região central. A relação com o poder público, ela se passa da seguinte forma. Quando nós ocupamos, a primeira providência também que a gente toma é jurídica. Então, nessa providência jurídica, a gente vai negociando uma saída e apresentando proposta de um programa de moradia no local em que a gente está ocupando. Certo? Aí, quanto a agora essa pandemia, nossas famílias não passam pela reintegração de pós, como quem está pagando aluguel e aluguel em cubículos e coabitações caríssima, como são os moradores de cortiço, moradores que pagam aí uma kitnet estão sendo despejados e estão mudando para áreas periféricas porque não aguentam pagar aluguel na região central. Então, quanto a isso, a gente procura estar dentro dessa organização. Agora, nesse momento de pandemia, o que mais nós temos brigado com o poder público, e isso já entrou com uma decisão, é que não reintegrasse algumas ocupações grandes que tem por aí que são ocupações de terra, mas a gente já viu acontecer isso em Campinas, no interior, eles não estão obedecendo isso. E dizer que nós temos aqui a única coisa que nós tivemos do governo do Estado, do governo municipal, foi um pacto solidário entre a prefeitura e movimentos sociais e investidores sociais, porque eles já tinham visto que nós, os movimentos, já estávamos organizados para isso. a gente já estava já em editais e promovendo ações para o combate ao COVID. E uma das primeiras providências que nós, quanto o movimento, tomamos foi também a vacinação em massa. A gente sempre teve esse trabalho em rede e a saúde, a gente sempre cobrou o médico de família, as pessoas que acompanham nossas famílias, e aí a gente estendeu isso para todas as famílias que estão no entorno. Eu queria falar para a Sueli, que está dizendo aqui que ela tem um filho de seis anos, que está inscrita no CDHU e os movimentos só cobram taxa e não tem. Eu queria dizer, Sueli, acho que tem bem uns 10 ou 15 anos que o CDHU inaugura uma unidade habitacional. queria te dizer, Sueli, que o movimento que é organizado, ele é habilitado pelo ministério, pelo antigo ministério da cidade, pela própria prefeitura, ele tem que participar efetivamente das discussões dos conselhos municipais e estaduais, porque é edital. Inclusive, Sueli, quando o movimento tem uma demanda, ele antes tem que pagar assessoria técnica, porque se não tiver uma assessoria técnica com o projeto para qualquer área que o movimento esteja reivindicando, o projeto não é aproveitado, não é aprovado na prefeitura. E sem projeto aprovado, que custa muito caro, não tem moradia. Dizer que, Sueli, vem se inscrever, participar conosco, porque justamente nosso papel quanto movimento é de tecnologia social para que as pessoas entendam como é que chega a um programa habitacional. CDHU não dá moradia a ninguém, movimento social não dá moradia a ninguém, movimento social briga junto com você e não para você, tá bom? E não sei a Maurícia se satisfiz, mas os movimentos sempre organizados, sempre tiveram trabalho preventivo. Inclusive, nós estamos agora implantando pias junto com a Mackenzie em todas as nossas ocupações para que as famílias ao entrar e ao sair lavem as mãos. E nós, quanto movimento, compramos pulverizador, estamos pulverizando todas as nossas ocupações e agora vamos fazer isso em todos os cortiços aqui da região do Bixiga. Legal, Carmen. Adriano, você que tem uma história intimamente ligada aos movimentos de moradia aqui em São Paulo, fala um pouco dessa história, da luta que os movimentos começaram lá na década de, fim da década de 70, 80, que você participou ativamente, em particular na Zona Leste, porque essa história não começou agora, né? A Carmen, como ela mesma disse, chegou aqui na década de 90, na cidade de São Paulo e hoje é uma liderança referencial, uma pessoa super importante, mas essa história vem de trás, e o Adriano acho que sempre teve esse papel de resgatar a luta para que a gente possa, acompanhando a história dessa luta, também nos fortalecer na luta de hoje, as dificuldades de outros tempos e as dificuldades de agora. Adriano, fala um pouquinho dessa luta da moradia em São Paulo. Então, quando começou a fase de massa, assim, que o povo começou a participar, meio com a história do Lula, meio com a história do PT, meio com a história da dona Carmen, as pessoas acham que foi só o movimento do custo de vida, outros acham que foi o movimento de saúde, mas teve uma enorme força do movimento de moradia, que não era movimento. Como é que era o seu negócio? Com a vinda maciça de todos os nordestinos, imagina, a cidade de São Paulo, durante a ditadura, dobrou a sua população, dobrou. Esse povo vinha primeiro, vinha atrás das grandes obras de engenharia, trabalhar nas multinacionais, a Volkswagen chegou a ter 40 mil empregados, 40 mil operários, então esse povo não tinha onde morar. E onde esse povo ia morar? ou comprava um lotezinho num loteamento regular ou semirregular e todo mundo trabalhava de fim de semana no mutirão, em Chialage. Tem até um filme do Tapajós maravilhoso sobre o fim de semana. Roberto Gervis também fez um filme lindo sobre... E aí começou esses nordestinos. A mulher tinha um papel muito grande, que é a mulher e ia na reunião da igreja, do movimento de saúde e o homem praticamente trabalhava na fábrica, comia bem no refeitório e fim de semana vinha encher Laje e juntava todos os vizinhos. Aí, nessa mistura, nasceu uma consciência política fantástica, fantástica, que era a necessidade da moradia. Você vê esse governo desse menino que é prefeito hoje aí, a regularização dos loteamentos está completamente abandonada. Tem gente morando em loteamento, em ocupação, há mais de 40 anos, e o Zarathine, que é um cara que se empenhou para isso, não tem água e luz regularizada. Imagina, o Estado de São Paulo tem uma lei que o cara que mora em loteamento, seja ele qual for, se não regularizar totalmente o loteamento, não pode ter água potável e luz regularizada. Bom, essa é a história do povo nordestino, a história da resistência. Tem até um livro daquele grupo do SEBRAP, São Paulo, Crescimento e Pobreza, que fala da importância do mutirão. E aí é que nasce esse grupo dessas pessoas. Depois veio o governo da Luísa Erundina, esse mutirão virou uma coisa institucional, com aqueles grandes projetos de moradia, mas o povo não parou, não parou de lutar, foi fazendo as ocupações, porque a oferta, a oferta de mutirões, a oferta de terrenos pela prefeitura é muito pequena, muito pequena, muito pequena. E era assim, era um governo do PT e dois de direita, um do PT e isso arrasava a organização popular. Então, hoje, nós estamos na fase de baixa de novo, estamos naquela fase que o movimento de moradia tem pouquíssimo, ainda no tempo da Dilma, tinha muita oferta do Minha Casa Minha Vida, que começou com o Lula e foi uma coisa espetacular, mas o Minha Casa Minha Vida foi perseguido demais, perseguido demais. E hoje, em São Paulo, Adriano, aqui em São Paulo, a prefeitura não apoiou Minha Casa Minha Vida, o governo do Kassab, na época era o Geraldo Alckmin, não apoiaram, só depois quando o Haddad entrou que o Haddad começou a comprar terreno para fazer os projetos. Só que aí deram o golpe na Dilma e acabou Minha Casa Minha Vida, né? Então, essa é a verdade, né? O Kassab foi cruel, ele não botou um tostão em terreno para atender aos problemas da moradia. Agora, eu só concluí. Desculpa, Adriano. Eu queria só concluir, só aqui na fala do Zaratini, dizer o seguinte, o pior que o Kassab fez, Zaratini, foi não inscrever as famílias, dizer às famílias que elas tinham que ir no CRAS, tirar o NIS, que é o documento mais importante, independente da classe social hoje no Brasil. E a consequência está aí, os invisíveis do sistema. reclamam que não podem tirar os 600 reais, mas nem sequer sabem que tem NIS, que o NIS é obrigatório. Que foi o que o Kassab fez, não dizer às pessoas que tinham que ter o NIS, porque ele dizia que as famílias iam pegar a Bolsa Família e dizer que era o Lula que estava dando. Exatamente. Ó, só para vocês ter uma ideia, chegou uma notícia da Argentina agora. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, expropriou, e nacionalizou todas as indústrias de alimentos do país. O cara é doido. Para que ninguém possa passar fome durante a pandemia. Nossa. E a dona Carme está fazendo um trabalho incrível aí com essa cesta, como ela faz o milagre da multiplicação da cesta. bem, o milagre da multiplicação da cesta foi a sociedade civil, esse pacto solidário com a sociedade civil e alguns investidores, porque estão me perguntando, inclusive, como é que está a questão da cesta. A cidade solidária, eu não achei justo eu botar várias demandas para ficar para outros movimentos, porque eu tive, eu sempre trabalhei em rede, então eu tive aí, nesse combate ao COVID, muito apoio. Então, hoje nós entregamos 12 mil cestas básicas, né, atendemos aí a 60 mil pessoas em toda São Paulo e Grande São Paulo e cada dia aparecendo mais gente. Vou dizer uma coisa, com o COVID, nós descobrimos uma gama de pessoas, de milhares de pessoas passando fome. A gente diz, os movimentos sociais, por mais que façam esse trabalho de base, do tete a tete, de estar na ponta, eu, quanto movimento, e digo que os meus outros companheiros e companheiras também de vários movimentos, nós não tínhamos ideia de como tem gente passando fome nessa São Paulo. Viu, Carmen, aqui o Josué está agradecendo o apoio que vocês estão dando lá para as famílias lá da Água Espraiada. Ah, sim. E também o Cícero do Vale falou que em Peru também tem uma rede de solidariedade que está, enfim, está suprindo essa ausência de Estado e da Prefeitura. Para vocês terem uma ideia, uma informação que eu li hoje, o tal do São Paulo Solidária aí, até agora, segundo eles, eu tenho dúvida desses números, arrecadou 400 mil cestas nesse período todo. Só em Belo Horizonte a Prefeitura está distribuindo 400 mil cestas por mês, só que Belo Horizonte é um quarto de São Paulo. É o que a gente fala que a gente tem que cobrar. A Prefeitura de São Paulo tinha que distribuir pelo menos um milhão, um milhão e meia de cestas por mês para poder ajudar esse povo a ficar no isolamento social, porque alguém com fome vai sair de casa, não tem jeito. E a gente está vendo o que a Carmen falou, essa situação de invisibilidade que, de repente, a pandemia fez aflorar a desigualdade e a falta de condições de sobrevivência mínima de centenas de milhares, de milhões paulistanos e paulistanas. Agora, Donato... Então, o único importante é a gente cobrar dos governos, porque não dá para deixar barato. Primeiro, o que o Bolsonaro faz com o auxílio emergencial, que não atende todo mundo e mesmo quem está habilitado não recebe, tem gente que não recebeu até hoje, tem vários comentários aqui. E as prefeituras, no caso, a Prefeitura de São Paulo, ela tem recurso para fazer mais, mas, infelizmente, não está fazendo. E a gente tem que cobrar isso, porque é nosso papel também, organizar a solidariedade como você está organizando, Carmen, como várias entidades estão organizando, mas cobrar a ação política desses governos e, no nosso caso, aqui da Prefeitura de São Paulo. Mas, Aratine, fala um pouquinho aí do... A Carmen falou de Unis, do Minha Casa, Minha Vida, eu acho que era importante a gente explicar aqui bem, porque tem muitas pessoas pedindo informações, como se cadastrar no movimento de moradia, ou seja, a gente sabe que o drama está cada vez maior, o drama do aluguel vai ficar maior ainda com as pessoas sem renda, então, explica um pouco essa estrutura de... Foi montada no governo Lula-Dilma e que eles estão desmontando. Me ouve, Zaratine? Eu acho que ele não está ouvindo a gente. Está sem som, Zardo. Está sem som. Ouve a gente, Zaratine? Ouve a gente, Zaratine? Foi agora sim, Donato. Ah, tá. Só acerta a imagem. Vou começar perto aqui. Só acerta a imagem. Acho que não acertou. Mas, Adriano, fala principalmente quanto isso, essa situação dos programas sociais tendo desmontado. Eu queria... Dona Carmen, como a senhora anda no meio, no meio da alma do povo, dá um testemunho que a senhora deve saber tanta história. Dá um testemunho das pessoas que estão com fome que a senhora está convivendo. Por favor, fala um pouco. É muito triste saber que na cidade de São Paulo é uma das quintas metrópoles do mundo e no centro urbano, não é no centro assim, afastado, a gente tem muita gente invisível, né? nós temos hoje por dia aqui na rua José Bonifácio, ali do lado da Igreja São Francisco, duas mil pessoas para receber o Marmitex. Você vê que o Pop Rua, quanta gente está transitando. E um dos depoimentos que nós colhemos e que a Marlene da Folha de São Paulo colheu, Marlene Bergamo, é de uma família que marido e mulher estão desempregados, eles ainda pagam aluguel com os R$ 600 que eles recebem dessa verba emergencial, mas vão para a fila receber Marmitex para poder comer. Então, essa denúncia de quem paga aluguel e não come, isso sempre nós denunciamos. uma outra coisa que eu descobri é um local chamado A Ilha, fica ali para cima de Jabaquara, já próximo ali da Bandeirantes, é uma ilha mesmo, que atravessa uma ponte do Jardim Lourdes, é uma ponte, e esse pessoal vive como se estivesse num buraco numa ilha mesmo. E pessoas assim que não têm aquela expertise da tecnologia social, de coisa, está passando fome mesmo. E uma outra coisa que me chocou, Adriano, ali no próximo ao Hospital Sabóia, em Jabaquara, nós temos, tem uma rua que a metade da rua é de palafita e as pessoas com tuberculose. E o posto de saúde que chama Cruz da Malta não atende essas famílias por conta de território. Então, a gente ainda vive as capitanias hereditárias dos nossos direitos. O território pertence a A, o outro território pertence a B, que são os poderes, as organizações que têm um poder. A gente vive num estado onde o poder limita e restringe o acesso de muitos. Então, é muita coisa, é muita mazela que a gente tem descoberto. Agora a sua voz é que ficou ruim para dar nada aí. Ficou muito ruim. Eu não sei o que aconteceu aí. Hoje a internet está ajudando a dar tudo errado, né? Mas vamos lá. Vamos lá. não, não. Não, não. Vou acabar lá, então. Bom, vamos terminar. Tem também um texto aqui do Mazinho. O Mazinho, nosso companheiro lá de Perus, lá de Taipas. Queria dizer que aqui em Taipas, Lincão, Jaraguá, também na luta solidária, mostrando força e união no esporte. Também a igreja católica, em sua maioria, ajudando quem passa fome e os vicentinos Emaús, grupo de jovem. Então, está todo mundo aí que é da luta social, participando aí desse movimento de solidariedade. O Brasil está se mobilizando nesse momento. As pessoas de bem, né? Porque aqueles que realmente desprezam o povo brasileiro, esses estão aí querendo que o povo se exploda, como dizia o Justo Veríssimo. Não é, Adriano? Adriano está desligado, Adriano. O som está desligado. Bom, Zara, a gente gostaria que você depois anunciasse como vai ser esse seminário de renda básica de cidadania lá em Brasília, que você mandasse o link para nós podermos assistir. Muito importante. Legal. Eu vou tentar divulgar o link, mas vai ser transmitido pela TV Câmara também. Sim, quem tem acesso ao HF, pode assistir pela TV Câmara no HF ou então na TV a cabo. Posso fazer mais uma pergunta para a dona Carmen ou já terminou o tempo? Pode fazer. Vamos lá. Acho que o Brasil inteiro quer saber como é que está a situação da sua menina, sua filha, artista, cantora, que fazia a coordenação do programa Lula Livre e aí os caras resolveram destruir a vida dela, uma menina que estava começando a vida na flor da idade e para perseguir a senhora pegar a sua menina, como faziam na época da ditadura, esses canalhas. Fala um pouquinho disso. Tá desligado, Carmen. Tá desligado, Carmen. Justamente, Adriano, o mês de junho para nós que somos nordestinos seria o mês de comemoração, né? Que a festa junina, reza de Santo Antônio, a festa de São Pedro, para nós, nordestinos, foi interrompido e para mim e minha família especialmente, esse mês para nós faz um ano em que minha filha e meu filho foram presos, em que eu tive que ficar clandestina, eu e a minha outra filha, minha família inteira praticamente, né? Nós fomos avassalados aí por uma perseguição política, porque é política, né? E onde Preta na época estava em estúdio gravando seu primeiro CD, né? e aí teve sua vida, ela é uma produtora, ela é produtora, ela é cantora, ela é atriz e nós tivemos aí a nossa vida interrompida, aí há um ano Preta está tentando aí se reerguer e a resposta que a gente está dando, ainda estamos em processo, tá? Nós estamos sobre uma HC e a resposta que nós estamos dando à sociedade e a todos que disseram que nós éramos um perigo à sociedade é justamente estar aí não baixando a cabeça, mas não de respeito a ninguém nem nenhuma entidade institucional e sim mostrando que nós temos que ajudar o próximo porque nosso trabalho sempre foi esse, foi sempre estar do lado dos mais fragilizados, dos mais vulneráveis e não vai ser qualquer perseguição, não vai ser as pessoas, foi um choque porque eu nunca me vi na malha da polícia, meus filhos nunca, né, minha filha da mais preta nunca teve numa delegacia sequer, ainda mais viver 108 dias encarcerada, mas a gente tirou um proveito disso, uma lição que é uma lição de humildade aonde toda mazela vem pra que a gente pudesse descer ao pó e a gente se reinascer com pensar e se policiar mais e mostrar que nós estamos para servir, para ajudar os outros. não é fácil, preta saiu com muita revolta, com muitos caguetes, né, a preta teve um mês logo que ela não dormia, acordava assustada, já que aquele regime, né, o regime da cadeia que não é fácil, mas o que ela tirou de lição também é que ela tem que lutar pelas mulheres que estão em cáceres aí, privado, que muitas vezes injustiçada como ela foi, tá? E estamos recomeçando, Sidney está trabalhando, ele sempre foi um educador social, continua aí trabalhando, né, a minha filha, a Liliane, é uma pastora, ela continua no exercício, ela é uma das conselheiras do CMDCA, e a nossa vida está aí, é um livro aberto para quem quiser, nós não podemos entrar nas ocupações, mas graças a Deus a gente deixou um legado de pessoas que sempre trabalharam com objetivo, além da ideologia, a gente sempre teve objetivos claros, né, e estamos aí na luta, e a preta está aí, daqui a pouco está aí quando isso tudo acabar, a preta está aí, a pandemia veio, né, quando isso acabar, ela está aí lançando seu CD aí com a produção da Maria Gadu, tá, e estamos aí na luta, né, estamos aí nas páginas, estamos, nossa vida é um livro aberto, tá, como o preta sempre fala, não seremos nós que temos que provar nada, eles que têm que provar algo contra nós. Bonito. Carmen, tem uma pergunta aqui do André Chiarati. me pergunta assim, Carmen, se você fosse secretária da Habitação, qual seria a primeira medida que implantaria? Qual a solução que o MSTC propõe para as novas moradias? Eu sei que você não é candidata secretária, você é candidata pré-candidata vereadora, não é isso? Mas responde essa pergunta aí do André para nós. olha André, se eu fosse secretária de Habitação e não vou negar também o mérito de alguns secretários que passaram por essa secretaria, né, e até mesmo que está. Eu, primeira providência é chamar todos os movimentos sociais, movimento social não tem partido, tá, gente? Tem luta por política pública e efetivamente eu requeria todos os prédios vazios e abandonados que é uma questão de saúde pública e implantaria ou voltando a autogestões que é os mutirões ou então a PPPOP que a gente apresentou aí que é o que nós fazemos. Além de responder ao André, queria responder aqui a uma companheira que fala que para pobre ter casa tem que invadir, não é invadir não, amiga, é ocupar, tá, é dar função social, certo? E eu faria uma PPPOP que é a parceria público-privado popular aonde entraria o investidor social, o privado, com o poder público e o poder popular. Só assim, tendo essas três conjunção é que a coisa dá certo, tá, André? Eu faria tudo que eu já faço no movimento. É dar uma concessão de uso aos prédios e imóveis porque na capital de São Paulo são mais de 400 mil imóveis abandonados, vazios, sem nenhuma função. e essa pandemia tá mostrando, né, a primeira coisa que se falou vai pra casa, mas e quem não tem casa, vai pra onde? É isso aí. Então, hoje de manhã, Carmen, nós fizemos uma live com o vereador William de Sumaré comemorando que nós conquistamos, né, a terra lá na Vila Soma. Nossa, conheço, Zaratinho. 6 mil famílias. E o STF reconheceu o direito social da propriedade, né, e encerrou o processo de reintegração de posse. Então, foi uma vitória muito grande. Quem quiser saber mais, procura lá na TVPT ou então no nosso Facebook. Donato, estamos com 52 minutos hoje, é um recordinho. Tá bom. Então, Adriano, faz sua fala aí pra encerrar e depois a gente encerra com a Carmen. Eu já vou fazer minha fala, mas querida, dona Carmen, no filme lá da Lili, que a gente pode falar pras pessoas assistirem, na era do Hotel Cambry, aparece muito estrangeiro, muito refugiado. A senhora que mora... Ninguém sabe, a dona Kai mora aqui no Bixiga, aqui na Rua Santo Antônio. Ela é vai-vai, ela é bixiguenta total. Dona Kai, a senhora que é bixiguenta, que anda no meio dos haitianos, anda no meio dos nigerianos, anda no meio de todos esses anos, todos esses povos negros, perseguidos, que tem engenheiro, que tem médico, que tem advogado, que tem esses árabes refugiados, palestinos. Fala um pouco desse povo estrangeiro que habita e que a senhora acolheu tanto nas ocupações. Conta para o Brasil o que é isso, essa diáspora de perseguidos da humanidade. Olha, Adriano, muito boa essa enquete sua aí, porque as pessoas estão muito enganadas. O Brasil, como sempre, desde a época de Dom João VI, abre suas portas, que são as portas das suas fronteiras e que não é à toa, é um tratado, gente. Para cada vida de um refugiado, o Brasil ganha alguma coisa, né? Então, essas pessoas, quando chegam aqui, na época de 70, 80, eram os nordestinos, agora são os estrangeiros. E eles chegam, eles vão direto, não tem um planejamento. O Brasil abriu as portas sem planejamento. Se, para nós, brasileiros, para alugar uma casa, a gente precisa ter três meses de depósito, ou ter, então, fiador, ou, então, ter aquele seguro-fiança, imagina para um estrangeiro que nem documento tem no Brasil. Então, as ocupações, diferente do que muitos falam, que é uma exploração do estrangeiro, ao contrário, é nós que damos todo o apoio. Porque, quando eles vão para as instituições que é para estar tratando deles, é a mesma coisa de um albergue, porque eles entram à noite para jantar e dormir, sai durante o dia e vai para onde? Se ele nem fala a nossa língua. Então, se eles não têm o apoio das ocupações, como é que eles trazem as suas famílias ou mandam dinheiro para as suas famílias? Então, realmente, o movimento passou a se preparar para receber esse público, porque foram eles que vieram nos procurar. Não fomos nós que fomos atrás dele. E é relevante lembrar, Adriano, que na década de 80 e 90, eram os latinos, os bolivianos, os chilenos, os paraguaios, que vinham para o Brasil em busca de uma melhoria. E a maioria dos estrangeiros de origem africana realmente são refugiados. quer dizer que discordavam do regime político do seu país. Não são vândalos, não são bandidos, ao contrário, são médicos, são policiais, são estrangeiros, são mães de família que estavam na guerra. Eu tenho um depoimento muito lindo de uma refugiada que mora em uma das nossas ocupações do Congo, que fugiu da guerra, e ela só pôde dar notícia à sua família no momento em que ela foi morar em uma das nossas ocupações. Porque, para a família dela e para o regime do Congo, ela era considerada uma morta. Então, gente, nós temos que entender mais um pouco sobre os tratados que o Brasil faz. Entender a Quinú, entender o próprio tratado da ONU, porque quando eles vêm e entram como refugiados em nosso país, diferente dos que fugiram da Venezuela, dizendo que estavam fugindo, que não estavam fugindo coisa nenhuma, que eu acho engraçado, todo mundo manda a gente para Cuba e para a Venezuela. Quem dera que o Brasil fosse igual à Cuba e à Venezuela, que é outro mito que nós temos que explicar ao povo brasileiro como é o regime de Cuba e como é o regime da Venezuela. Então, quando os estrangeiros africanos entram aqui no Brasil, eles entram porque teve um tratado para eles entrarem. Só que o Brasil não tem planejamento, nem para os seus filhos naturais, nem tampouco para os estrangeiros. E quem os acolhe somos nós. E a primeira providência é que eles vão fazer o NIS dele, porque eles têm direito a isso também. São mulheres, a maioria são mulheres. Mulheres com filho, mulheres que caíram no engodo, porque no mundo inteiro ao sistema machista, capitalista, muitas mulheres vieram aqui trazer, fazer tráfico de pedra, não pedra droga, mas pedra preciosas e acabam também caindo aqui na cadeia. Então, quando elas saem, se não tem os movimentos e se não tem também essas entidades que o amparam, uma delas a Igreja da Paz, o padre Paolo, inclusive o padre Antenor está internado, como seria o apoio que nós poderíamos dar a esses irmãos que vêm do refúgio, vêm para o refúgio. É isso aí, minha gente. Vamos encerrando por aqui. Já são sete horas. Eu tenho outra reunião agora começando nesse exato momento. E vamos à luta. Quero agradecer o Donato, que ficou rouco, a Carmen, que foi a nossa grande companheira e grande estrela, e o nosso Adriano Diogo, esse eterno batalhador e lutador do povo brasileiro. Boa noite a todos e a todas que nos assistiram e que nos prestigiaram. Grande abraço, gente! e a todos. E aí Vamos lá.